Oi gente, hoje eu vou fazer a segunda parte do tutorial, compartilhando o seu blog. A segunda parte é... Peraí, deixa eu ver a minha... Ah, colocando template, editando e colocando no lugar de jeito. Então, nunca se... é... com tempo perdido. E vamos lá, ok? Vamos. Então, vem aqui no seu blog. Qual que foi então? Deixa eu ver o cast. Ah, vem aqui em modelo. E fazer o meu clube restaurar. Escolher arquivo. Vamos escolher o arquivo. Deixa eu me procurar, né? É... É um doze primavera. Não sei se esse aqui é o doze primavera, mas... Se não for... Então... Espera, tem isso para carregar. Demora um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Aí, ó... Vamos mudar aqui. Esse é o meu mesmo. Gente, ignore o som atrás. Eu vou baixar. Agora eu vou editarei o gadget, marcadores e as pesquisas. Ok, você vai fazer isso com todos que você não quer. Eu vou baixar a sombra pra vocês me acompanhar, tá bom? Pode escolher todos, tá bom? Depois de ter escolhido, você vai organizar a sua pera e visualizar a blanca. Se o blanco tá limpinho, porque esse aqui não saiu, né? Tira aqui também. E exclui. Agora tá excluído com o sucesso. Vamos tirar o Navibar, né? Tira aqui e ele ativar os olhos da bolsa. Tiramos o Navibar. Pronto. Agora, vamos no cabeçalho do seu computador. Deixa eu procurar ele aqui. Não passa assim. Espera carregar. Aqui, ó. Aperta um segundo. Vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho, tá? Só esperar. Vou salvar. Pronto. Isso aí é a blanca. Aqui, ó. Só o cabeçalho. Bom, vou dar o play pra fazer o vídeo novo. Pronto. Depois de ter editado, agora vamos... Nós já editamos. Agora vamos adicionar o primeiro godad. Então, esse é o godad. Pronto. Aqui. Oé, 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 oé. Teste, teste, teste. Teste, 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 teste. Muito teste. Pronto. Só três. Não precisa dar o segundo godad. O godad é de... dos afiliados. Escreve. Escreve. Eu souber o código aqui. Aqui tem uns dois códigos que eu vou passar. Dois códigos simples. E você vai colocar aqui no conteúdo. Você coloca mais um... Mais dois. Salvar. 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 E vai visualizar o blog. Aqui. Vamos. E vai visualizar o link para curtir a sua página. Tá com o link da minha página. A de mim. Mais um. Onde está o link da minha página. Você vai colocar o de vocês, tá? E vai ver. Ah, eu vi saí. Me perdoa. Eu não vou mais anunciar. Agora eu não vou mais anunciar. Agora eu vou anunciar. Tirar. E traque. Assim. Um. Mais. E visualizar o blog. Pronto. Deixar aqui. Se você quiser adicionar o teu GDL, o GDL de seguidores, se quiser você, é assim, o de marcadores, o marcadores vai ficar alguma coisa, você quer saber que é o marcadores aqui, o marcadores é assim, você, ele não vai aparecer aqui no marcadores, ele só vai aparecer quando você marcar alguma coisa, assim, o postagens, carregar e editar, espera carregar, tá carregando, e é só esperar, aí pronto, aqui ó, aí ó, eu vou confiar a letra, a letra, a letra, o vitálico, o sublinho, e o achado. Marcadores, vou atualizar, vou visualizar seu bloco, aqui que eu falei, marcadores, aqui, aqui ó, é a fonte que vai ficar, tudo que você postar vai ficar assim, a fonte maiúscula que você postar, e a fonte maiúscula. Então, é isso, que vocês vão aprender, que vocês vão aprender hoje, os códigos e o link do blog vai ficar aí, vai ficar aí, na caixa de descrição, então, espero que tenham gostado do video, e espero que tenham gostado do video, e é só isso, tchau!